Fico feliz, sentindo a casa, entrei minha voz e todo mundo é só Fico feliz, sentindo a casa, entrei minhas mãos e a dor Fico feliz, sentindo a casa, entrei minha voz e todo mundo é só Fico feliz, sentindo a casa, entrei minha voz e a dor Fico feliz, sentindo a casa, entrei minha voz e todo mundo é só Fico feliz, sentindo a casa, entrei minha voz e todo mundo é só Fico feliz, sentindo a casa, entrei minha voz e a dor Bendita o nome do Senhor 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 Pra sempre Proxima música Lê a Bíblia E sempre orar Lê a Bíblia e sempre orar Lê a Bíblia e sempre orar Sempre orar Sempre orar Lê a Bíblia e sempre orar Se quiser crescer Se quiser crescer Se quiser crescer Lê a Bíblia e sempre orar Se quiser crescer Quem não ore a Bíblia não lê A Bíblia não lê A Bíblia não lê Quem não ore a Bíblia não lê Diminua